O que é isso? O que é isso? Veio rápido! Olá! Qual é o teu Dicma que me chamou? O que foi? Tá fulgado? O assunto é sério, João. Pai, desembuja. Pelo visto o assunto vai render. Papai foi preso. Mentira. Esse velho é ridículo mesmo, né? Eu... eu não tenho dinheiro pra tirar ele de lá e nem conheço ninguém. Ah, entendi. Então eu que tenho prestígio, tenho dinheiro, conheço todo mundo, é isso que você quer, né? É, é isso. Você vai ajudar? Por que eu preciso? Porque ele é seu pai. Lembrou disso agora? Ah, João. Não começa com seus joguinhos de vítima. Vítima. Esse velho é ridículo. Eu nunca apoiou em nada. Ele nunca te apoiou em nada porque você não vale a nada. Porque você compra todo mundo, não tem escrúpulo nenhum. Mas pra tirar da cadeia eu sirvo, né? Olha, João. Eu não te chamei aqui pra gente brigar, tá? A gente conhece bem essa história. Nós dois sabemos que o nosso pai não deveria estar na cadeia. Você vai ajudar ou não? Não. Não. Ele pode morrer lá dentro. É pouco. Você é mesmo um monstro. Um monstro que venceu. Contra a sua vontade e a vontade dessa família de merda que você tem. Seu nojento! Você tá muito agressivo com a cadeia do meu filho. Tá bom? Só feliz em você ficar mais feliz a dia. Du... Ele pode morrer испытá-lo.